Olá, pessoal! Aqui é a professora Marisa Luz. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E vamos ver mais um sistema. Calcule K para que o sistema Kx menos 2y mais 2k é igual a 1 menos 2x mais ky menos 2k é igual a 1 seja determinado. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, que dá para observar, se eu fizer uma adição aqui, isso aqui vai cair fora. Aí eu vou ficar com um sistema. Então, determinante de A vai ser igual a K menos 2 menos 2k vai ficar K vezes K é K ao quadrado menos por menos da mais vem para K 2 vezes 2 diagonal secundária negativa 4 Então, tirando já o valor de K aqui K vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 logo K vai ser igual a mais ou menos 2 K determinante de A X Então, eu vou pegar a primeira coluna e vou substituir pelos termos de dependente que é 1 e 1 A segunda coluna A segunda coluna fica do jeito que está K 1 vezes K é K menos por menos vai dar mais 2 vezes 1 2 que é igual a 0 que é igual a 0 eu vou substituir eu vou substituir a primeira coluna A primeira coluna vai ficar A primeira coluna vai ficar como está e a segunda coluna eu vou substituir pelos termos de dependentes K vezes 1 é K menos por menos mais 2 que é igual a 0 0 logo K vai ser igual a menos 2 bom discutindo o sistema ele é um sistema possível determinado determinado se o determinante de A for diferente de 0 deu diferente de 0 deu mais ou menos 2 então é diferente de 0 então ele é possível determinado ok mas se ele for se o K for igual diferente diferente de 2 e K diferente de menos 2 ok mais um exemplo calcule os valores de A para que o sistema 3X mais 2Y igual a 1 AX menos 4Y igual a 0 seja compatível e determinado então vamos achar o determinante de A vai ser 3 0 2 menos 4 3 vezes menos 4 menos 12 diagonal secundária negativa A A vezes 2 2A que deve ser diferente de 0 então vai ficar menos 2A que vai ser diferente de 12 aqui é menos passei para o segundo mesmo ficou positivo vou multiplicar por menos 1 então 2A vai ser diferente de menos 12 logo A diferente de menos 12 dividido por 2 logo nosso A vai ser diferente de menos 6 achei o valor de A bom vamos fazer o determinante de A X para a gente verificar a primeira coluna eu vou substituir pelas colunas os termos independentes 1 e 0 2 e menos 4 menos 4 é diferente de 0 e o determinante de A Y vai ser igual A 3 A 1 e 0 0 menos A bom aqui eu já verifiquei que o A deve ser diferente de 0 menos 6 então eu vou ter um sistema possível determinado sistema possível determinado do possível de determine A e B para que o sistema 6X mais A Y igual a 12 4X mais 4Y igual a B seja indeterminado vamos achar o determinante de A determinante de A vai ser 6 4 A 4 6 4 24 menos 4 vezes A 4 A que vai ser igual a 0 então vai ficar menos 4 A igual a menos 24 multiplicando por menos 1 4 A é igual a 24 logo A é igual a 24 dividido por 4 A é igual a 6 achei o valor de A A deve ser 6 vamos achar o valor de B determinante de A determinante de A X vou substituir a coluna primeira coluna pela coluna dos termos independente A 4 12 vezes 4 vai dar 48 8 menos AB ok vamos ver agora o determinante de A Y 6 4 12 e B B então vai ficar 6 B 4 vezes 12 menos 48 que é igual a 0 então vai ficar 6 B que é igual a 48 logo B 48 dividido por 6 que vai dar 8 B igual a 8 então veja bem resposta não é para calcular o A e o B achamos o valor de A e achamos o valor de B o valor de A é igual a 6 e o B é igual a 8 para que esse sistema seja indeterminado determinado determinado deveria ser diferente de 6 diferente de 8 ok se vocês gostaram inscrevam-se no meu canal deixe um like toque o sininho mas se inscrevam no meu canal obrigado